Se a saudade enganar meu coração Eu lembro tanto que até paro de pensar E a fusão do teu abraço com o meu Amanhecia, era noite de luar Que coisa boa, ter certeza que esse amor Mesmo distante, só consegue aumentar E a lembrança vasculhando o coração Vai resgatando tanta coisa e por fim Desde o começo, quando eu te conheci Eu era estrela dentro do teu camarim Eu precisava muito mais do que um amor Eu precisava de carinho e atenção Você chegou e devastou a solidão Me fez ver flores onde eu via só capim Hoje sou rica de amor e emoção Eu só espero que o amor nunca tenha fim Você chegou e devastou a solidão Me fez ver flores onde eu via só capim Agora vivo aguardando esse amor Aí tem que esperar que a saudade tenha fim Se a saudade enganar meu coração Só aumentando ela nunca vai ter fim Tenho certeza que a tua solidão Tá maltratando tanto quanto tá em mim E o teu sorriso que eu gravei no meu olhar Eu lembro tanto que até paro de pensar E a fusão do teu abraço com o meu Amanhecia, era noite de luar Que coisa boa, ter certeza que esse amor Mesmo distante, só consegue aumentar E a lembrança vasculhando o coração Vai resgatando tanta coisa e por fim Desde o começo, quando eu te conheci Eu era estrela dentro do teu camarim Eu precisava muito mais do que o amor Eu precisava de carinho e atenção Você chegou e devastou a solidão Me fez ver flores onde eu via só capim Hoje sou rico de amor e emoção Eu só espero que o amor nunca tenha fim Você chegou e devastou a solidão Me fez ver flores onde eu via só capim Agora vivo aguardando esse amor Ai quem me dera que a saudade tenha fim Você chegou e devastou a solidão Me fez ver flores onde eu via só capim Hoje sou rico de amor e emoção Eu só espero que o amor nunca tenha fim Você chegou e devastou a solidão Me fez ver flores onde eu via só capim Agora vivo aguardando esse amor Ai quem me dera que a saudade tenha fim Me fez ver flores onde eu via só capim Legenda Adriana Zanotto